Hoje no fogão de mãe tem um jeito bem fácil de fazer ovo de Páscoa. Eu sou Jaqueline e bem-vindos ao fogão de mãe. Aqui eu tenho uma barra de um quilo e meio de chocolate meio amargo e para derretê-lo é bem fácil. Coloque um pouco de água em uma panela e leve para ferver. Quando começar a criar bolhas, desligue o fogo, coloque o chocolate em uma vasilha e encaixe a vasilha na panela de forma que a vasilha não encorte na água quente que está na panela e que as laterais da vasilha estejam bem encaixadas na panela para não sair vapor de água. Agora é só deixar o chocolate derreter lentamente. Gente, é muito importante que o chocolate não tenha nenhum contato com a água. Depois que o chocolate derreter, retire a vasilha da panela, seque as laterais e o fundo da vasilha com pano de prato ou guardanapo. Agora mexa por mais ou menos um minuto e para saber se está no ponto certo, pegue um palito de dente, passe no chocolate e passe nos lábios. Ele tem que estar totalmente frio. Fazendo o teste do palito dá super certo, mas se você for usar o termômetro, a temperatura do chocolate não deve ultrapassar 34 graus. Agora é só colocar o chocolate até essa marca que já vem na forma. Vire o outro lado da forma e vou levá-los para o freezer por 15 minutos. Já estão desenformados. Agora eu vou fazer um delicioso recheio de prestígio. Em uma panela estou colocando uma caixa de 395 gramas de leite condensado, uma caixa de 200 gramas de creme de leite e um pacote de 100 gramas de coco ralado. E para o recheio não ficar muito doce, esse coco é sem adição de açúcar. E vou levar para o fogo baixo mexendo sem parar. Rapidamente ele fica pronto e o ponto é esse, ele fica mais cremoso. Estou colocando recheio de coco, mas você recheie da forma que você quiser. E agora é só colocar mais uma pequena quantidade de chocolate para cobrir o recheio. E vou levá-los para o freezer novamente por mais ou menos 10 a 15 minutos. Vou enrolar no papel celofane ou se preferir enrole no papel alumínio. Agora é só juntar as duas partes do ovo e enrole novamente no papel celofane. Agora é só embalar com papel bem bonito de ovo de Páscoa e faça o laço da sua preferência. E agora eu vou colocar o recheio de coco nesse ovo de Páscoa com formato de coração. E agora é só se deliciar.